Pedido 17702 com 10 itens, valor de 1, 5, 3 e 33. A pessoa escolheu 10 mudas pequenas de catileia sem identificação. A gente envia elas no vaso, tá gente? Procura variar o máximo possível a folhagem para garantir florações diferentes. Olha que linda, gente! Bem enraizada, ó. Essa aqui vai ser porte alto, já dá pra perceber. Porque elas têm praticamente a mesma idade. E você vê que umas desenvolve bem, né? Fica bem altas e outras mais baixinhas. Essa aqui já é diferente, já é porte médio. Bom enraizamento também, tá com bastante força. Essa daqui eu já percebi uma pigmentação rosadinha aqui, ó, na emenda das folhas. Então já garante ser diferente das outras que eu passei. Um ótimo enraizamento também, um ótimo tamanho. Essas daqui já estão na época de replantar, tá gente? Ó, que linda! Ó, quanta raiz nova, broto novo. Essa aqui é porte alto também. Essa aqui já sugere uma cor mais clara, ó. Não vi pigmentação rosa nela. Ó, o celular ajuda! Foca! Olha que linda! Bastante brotinho novo. Essa aqui também. Eu arriscaria até dizer que vai sair alba, porque ela tem um verde tão escuro. Nada de pigmentação rosa não encontrei nela, então... Eu posso até arriscar dizer que é creme ou alba. Ó, folhagem diferente também. Um ótimo enraizamento. Esse kit vale muito a pena. Deixa eu até mostrar pra vocês, gente. Olha só, é 10 mudas de catiléia por R$0,99 e R$0,99. Vale muito a pena, porque elas crescem rapidinho, gente. Principalmente agora na hora do verão. Se quiser, é a hora de replantar, tá? Ó, essa aqui como é diferente, ó. Porte alto, bem robusta. Verde escuro. Olha esse enraizamento, brotinho novo. E pra fechar esse kit... Essa grandona aqui, ó. Pronta pra replante também. Tá bom. Pra replante também. Pronta pra replante também.